Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um estrogonofe de chocolate. Ele é delicioso, simples, facinho de fazer, viu? Muito gostoso. E ele é propício pra gente fazer agora, né? Pra essa época de Páscoa, é uma coisa diferente. Muito bom. Vamos aos ingredientes? Pra fazer o estrogonofe de chocolate, precisa de uma lata de creme de leite, duas latas de leite condensado, duas colheres de chocolate em pó e uma colher de chá de manteiga. Pro recheio, a gente coloca 150 gramas de chocolate em barra, cortado em cubinho, do escuro e do branco. Uma 150 gramas, mais ou menos, de cereja. Uma 150 gramas de nozes, picadinho assim, miúdo. Agora nós vamos fazer o brigadeiro, que é o brigadeiro tradicional, que qualquer pessoa sabe fazer. Faz um brigadeiro, então agora nós vamos colocar aqui os ingredientes. Primeiro eu gosto de pôr a manteiguinha, pra não grudar. A gente faz a primeira manteiga pra não grudar no fundo. Esse aqui agora nós estamos colocando o leite condensado. O chocolate, as duas colheres. Agora a gente vai pôr no fogo. Eu gosto sempre de mexer com isso aqui, ó. Ele é melhor, ele mistura melhor, ele não deixa grudar, não deixa queimar. Fica perfeito. Eu deixo ele, a hora que ele começar a ferver, aí eu abaixo o fogo. Que aí ele fica com uma textura bem melhor. Não pode parar de mexer. Quem faz brigadeiro sabe, né? Que brigadeiro não pode parar de mexer. Senão ele queima, ele gruda. Ó, o ponto dele ideal é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá limpando o fundo da panela, ó. Esse aqui é o ponto. Não prossegue mais não, porque senão ele fica... Ele vai ficar duro. Ó, já esfriou, viu? O brigadeiro já está frio, tá no ponto de pôr na batedeira. E não há necessidade de colocar na geladeira, viu? Deixa ele em temperatura ambiente que fica melhor. Vamos lá. Ele tem que ter essas texturas, porque se ele não tiver, ele não dá cremosidade com o creme de leite. O creme de leite, você vai pôr lá aos poucos. Tá vendo, ó? Pode deixar até um pouquinho do soro, que a gente vai aproveitando. Agora a gente vai pôr pra bater e depois eu vou agregando o resto. Ó, tá vendo? Pra dar o ponto direitinho, eu vou colocar mais umas duas colheres. Conforme vai precisando, a gente vai colocando. Gelado, viu, gente? Não esquece que o creme de leite tem que ser geladinho. Ó, essa é a cremosidade, viu? O ponto dele é esse aqui, ó. Ó. Agora a gente vai pra finalização. Agora a gente já vai colocar tudo aqui. Agora nós vamos colocar os recheios. Mas tem um porém. Cada pessoa, ó, às vezes não gosta de algum ingrediente por aqui. A pessoa pode só o que gosta, né? O morango, por exemplo, que às vezes a pessoa fala assim, Eu vou sugerir o morango. O morango tem um porém. Ele destraga rápido. Esses recheios aqui não tem perigo. Você pode deixar 15 dias ele pronto aí, que não tem perigo. Mas o morango pode pôr também, mas tem que consumir rápido. Tá ok? Agora vai, a cereja, as nozes, o chocolate branco e o escuro. Como a gente fala estrogonofe, isso aqui seria as carnes, né? As carnes do chocolate, do estrogonofe. Olha pra isso aqui. Pronto, tá finalizado. Agora só falta eu colocar na geladeira. Mais uns... Uma meia hora, mais ou menos. Já está geladinho, viu? Viu só como é facinho de fazer? É delicioso, é simples, qualquer pessoa pode fazer. Tá ok? Tá pronto aqui o nosso estrogonofe de chocolate.